Música Cheguei antes, pedi a permissão, falei com o Edu E acho que estou louco para já incorporar na equipe, no time O foco é 100% Estou feliz de estar chegando A pressão é grande, mas quando o time encaixa Junto com a torcida, não tem como segurar Joguei duas competições aqui Já vivi o lado ruim E o lado bom Não é bom, maravilhoso Então, espero que a gente possa Nos encaixar com a torcida Com o nosso povo E fazer uma grande Copa América Estou ansioso para entrar em campo com a torcida Muito, muito, muito Não vejo a hora Música 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 Obrigado. Obrigado.